Oi pessoal, a Agência de Desenvolvimento Sustentável iniciou nesta quinta-feira a entrega de alimentos regionais oriundos das feiras de produtos regionais da ADS às instituições cadastradas nos bancos de dados das Secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e Assistência Social e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. A ação integra o programa ADS Solidária, que visa amenizar os efeitos econômicos gerados pela pandemia. A produtora Alcineia Farias é uma das fornecedoras e realizou a entrega de 400 quilos de goiaba em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. Como a gente tinha parado de ir para a feira, a gente estava com uma demanda muito grande de produtos, nossos produtos estavam estragando, graças a Deus a gente voltou agora e essa entrega veio em boa hora, vai ser muito útil para a gente. E agora na pandemia a gente ficou bem preocupada, ficou triste, estava sem renda, mas ainda bem que o governo está dando essa ajuda para a gente, graças a Deus. Luciano da Silva, que há cinco anos participa da feira da ADS vendendo alimentos derivados da banana e do milho, afirma que a iniciativa veio em boa hora. Nós estávamos parados nas feiras, porque não podia mais abrir as feiras, então veio uma boa hora para a gente se manter em casa também. E tudo está caro, então graças a Deus a ADS teve mais uma ideia, teve mais uma oportunidade para a gente entregar os produtos para tirar uma renda, para se manter em casa. De acordo com o presidente da ADS, Sérgio Litaif Filho, cerca de 25 produtores e 30 feirantes da economia solidária vão integrar a ação, que vai adquirir semanalmente cerca de 14 toneladas de produtos oriundos das feiras da agência. São alimentos de qualidade que chegam para essas famílias com segurança alimentar e, na outra ponta, também ajudando a escoar a produção rural do nosso estado. São ações como essa que o governo do estado vem retomando e fazendo desde o ano passado, beneficiando produtores rurais e beneficiando famílias em vulnerabilidade que hoje se encontram atingidas por conta da pandemia e hoje também temos aí famílias que se encontram em vulnerabilidade em razão da enchente. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.